Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro do Ambiente, está enganado. Nós temos uma lei dos despejos, mas temos mais. Também temos o Ministro dos Despejos. Eu não vou dizer quem é, o Sr. Ministro sabe muito bem quem é o Ministro dos Despejos. Ó Sr. Ministro, dois anos depois da reforma do arrendamento urbano, que o Governo apresentou aliás na altura como sendo a solução para o arrendamento, agora é que sim, agora é que era, agora é que iríamos ter a dinamização do mercado de arrendamento, agora é que iríamos ter agilização e dinamização da reabilitação urbana. Afinal, esta lei, Sr. Ministro, não fez mais do que criar grandes dificuldades aos inquilinos, sobretudo aos que têm menos rendimentos e aos inquilinos mais idosos, e agravar ainda mais as dificuldades das pequenas e médias em pregomércio, contribuindo para aumentar as falências e, consequentemente, para também aumentar o desemprego. Portanto, o regime em vigor, que o Governo apresentou na altura como sendo a solução para todos os males, não veio resolver nenhum dos problemas e só veio agravar a vida das pessoas, das famílias e das pequenas e médias empresas. A lei que o Governo e os partidos da maioria aprovaram, a Lei 31 de 2012, mais conhecida pela Lei dos Despejos, porque quer se queira, quer não, a verdade é que esse vai ser o batismo, não pode ser alterado, esta é a Lei dos Despejos, para além de negar o direito à habitação, veio ainda permitir o despejo sumário de milhares e milhares de famílias das suas habitações e veio ainda permitir o despejo e provocar o encerramento de muitas pequenas e médias empresas e de estabelecimentos de todos os setores. Nós sabemos, e sabemos bem, que as preocupações deste Governo, PSD e CDS, quando construiu esta lei, as suas preocupações não foi, como aliás continua a não ser, a necessidade de reforçar o direito à habitação por parte das famílias, nem sequer proteger as pequenas empresas. As preocupações deste Governo, PSD e CDS, na construção desta Lei dos Despejos, foram reforçar o interesse dos senhorios e dos grandes interesses ligados ao mercado imobiliário. O Governo até se chega a esquecer que compete ao Estado garantir o direito à habitação. Isto é triste, Sr. Ministro. Isto é de um Governo que precisa mesmo de ser despejado. Isto é profundamente triste. O Governo esquece que o direito à habitação é um direito com consagração constitucional e que compete ao Estado garantir. O Governo esquece porque o Governo só pensa nos interesses que estão instalados no setor imobiliário. E, portanto, Sr. Ministro, a proposta, assim foi com a construção deste diploma que está em vigor, e assim é atualmente, porque com a proposta que o Governo hoje nos apresenta, não se resolvem os problemas que o regime atual coloca. Faltam pelo menos dois elementos que a nosso ver seriam imprescindíveis e que o atual contexto, aliás, impunha se o Governo estivesse mesmo preocupado com as pessoas e com as famílias e com as pequenas empresas. Seria, por um lado, revogar a Lei 31-2012 e, por outro lado, era necessário também estabelecer o congelamento das rendas, ainda que de forma temporária, tendo presente, sobretudo, as dificuldades com que os portugueses hoje se deparam, na sequência, aliás, das políticas de austeridade que este Governo continua a impor. E é exatamente sobre isto que incide a minha pergunta, Sr. Ministro. O Sr. Ministro do Ambiente e dos Despejos não considera que é tempo suficiente para perceber que esta Lei 31-2012 faz mais parte do problema do que da solução? E, por outro lado, Sr. Ministro, não acha que, face à dificuldade com que os portugueses hoje vivem, que já quase nem têm dinheiro para pagar a luz, não acha que seria justo fazer o congelamento das rendas, ainda que de forma temporária? Muito bem.